Olá, amigos! No dia de hoje, nós falaremos sobre o Shabat, o descanso que for atribuído para o sétimo dia. E para isso, retomamos ao primeiro livro do Pentateuco de Moisés, o livro de Gênesis. Em um grande simbolismo, é descrito que o mundo e o universo teriam sido criados em seis dias. Após isso, em outro grande simbolismo, no sétimo dia, teria Deus descansado. Daí, nasceria a origem da qual, no livro de Êxodos, o segundo livro do Pentateuco de Moisés, traria Moisés os dez mandamentos, as tábuas da lei, com o quarto mandamento sendo Zahor etioma Shabat. Lembre-se do dia de Shabat, para santificá-lo. Todas as leis judaicas nasceriam, então, desse quarto mandamento. E elas seriam de fundamental importância para a evolução da humanidade. Pois nós encontramos o dia de Shabat, o descanso no sétimo dia, como sendo a primeira lei universal. Nós encontramos que não apenas você, o homem e a mulher, devem descansar no sétimo dia, mas também os seus funcionários empregados, mas também os seus escravos, mas também os seus animais. Além dos seus animais, a própria terra deveria, então, descansar no sétimo ano da agricultura, o ano sabático. Assim, nós vemos, analisando a história antiga da humanidade, os direitos dos trabalhadores sendo suprimidos. A partir do Shabat, eles, então, teriam o direito e o dever de descansarem. Os próprios escravos, que eram quase isentos de qualquer direito, Eles teriam o dever e o direito de descansarem, assim como a primeira lei contra os maus tratos aos animais. Pois, não apenas deveriam descansar os animais, mas é instituído que, por exemplo, antes de que um pastor venha a se alimentar, ele tem a obrigação de alimentar todos os seus animais. Na lei do descanso da terra ao sétimo ano, hoje, já a agricultura é muito avançada para a humanidade. Mas, antes da rotação de cultura, do plantio direto e de tanta tecnologia, nos traz da lei de Shabat um pouquinho de ciência, para que o solo não perdesse sua total fertilidade e fosse, assim, esgotado. Mas, muito mais do que esses valores que foram de fundamental importância para a humanidade. Temos ensinamentos para os dias de hoje, ainda, quando nós olhamos para o Shabat em um dia pelo qual todos nós devemos observar, sentar, discutir, analisar as leis divinas. Mas, muito mais do que isso, o dia do Shabat é reservado para ser santificado em família, a importância da convivência familiar. Principalmente, hoje, quando nós temos Twitter, Instagram, tantas tecnologias, viagens e obrigações. O Shabat nos retorna, nos traz a importância dessa convivência familiar. Na minha casa, por exemplo, uma das lições mais lindas eu aprendi a partir do exemplo de meu pai, que na mesa de Shabat, para nós e todos os convidados, ele não entregava o pão em nossas mãos, mas ele jogava. E as pessoas perguntavam, por que você está jogando o pão? E ele dizia, no dia de Shabat, nós não damos esmolas, não atendemos aos necessitados através de esmolas, dando pão de mão em mão, mas nós compartilhamos o que todos nós temos de melhor. No dia de Shabat, é trazida a lembrança de que toda a humanidade deve compartilhar o seu melhor e deve se entender como irmãos. Kardec traria na pergunta 682 do livro dos Espíritos, o questionamento se a lei do descanso também é uma lei da natureza. E os Espíritos superiores nos diriam, sem dúvida, dessa forma, quando Jesus, assim, realiza suas passagens pelo Shabat no decorrer do Evangelho. Ele não questionava esses valorosos atributos que visa a humanidade adquirir, mas ele criticava a prática hipócrita de se observar a lei pela lei e sem a essência do amor a Deus e o amor ao próximo.